O Adriano é jovem e eu dizia para o Adriano, quando ele foi embora, ele usou uma frase, nós fomos descartificados, perdemos o Fluminense no Rio de Janeiro, ele me procurou no dia seguinte e disse, doutor eu vou embora, agora não tem mais salvação, para levantar esse time só o senhor, eu falei Adriano, você é um jovem, está rico, tem 26 anos, é uma figura indomável, grande atleta, se eu conseguisse te trancar 15 dias antes de cada jogo, a partida da manhã.